Meus amigos e minhas amigas, hoje nós estamos no jogo da Amandinha Aventureira 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 Vocês entenderam? E no jogo de hoje da Amandinha nós temos que pegar alguns mapas, cara, e trazer pra cá Beleza? Ó a Amandinha tá aqui, ó, peraí Esse camarada aqui não é a Amandinha A Amanda Aventureira é diferente Ah, essa daqui é a Amanda Aventureira, cara, essa aqui é Agora esse camarada aqui deve ser o primo dela Deve ser Não sei Vamos lá então e pegar alguns mapas deles e tentar trazer aqui pra dentro Pra ver se nós conseguimos achar alguns prêmios, beleza? Vamos lá então, deixa eu ver se eu acho um deles aqui Circulando em volta Ah, aqui ó, tem um azul ali Tem um ali, ó, vou pegar o mapa dele se alguém não tenta pegar primeiro Ó Ele tá ali no mapa dele, eu vou pegar já na direção Ih, cara, ele pegou alguém ali, ó Deixa eu pegar Peguei o mapa dele? Ai, peguei, cara Ai, mas dei mole, eu acho que não vai dar tempo de eu chegar lá A Amandinha Aventureira passando aí, rasgando O que que é isso que eu peguei? Ah, brincadeira, cara Vamos lá, vamos voltar na família Eu tava com meu negócio de... Meu aspirador de pó na mão Ó, a Amandinha tá pegando alguém aqui Vamos lá, deixa eu ver quem que ela tá pegando E aí eu vou pegar dela o mapa Pra cá, menino Tem que correr pra cá, ó Nossa, menino aqui tem super velocidade, cara Ele deve ter comprado super velocidade Vai ser pego, vai ser pego Ah, foi pego, cara Eu vou pegar, ó Peguei Corta na casa Se eu entrar na casa Eu consigo colocar um mapa lá em cima Uh, beleza Tu, 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 tu Ó, aqui ele não entra Eu peguei o mapa, cara Ó, o que que eu fiz com o mapa? Eu resgatei o mapa Ó, um baú Apareceu Ué, um baú apareceu na onde? Tá falando que apareceu um baú ali, cara Mas não é onde que apareceu o baú Ah, será que é isso aqui fora aqui? Gente, eu tô meio perdido no jogo aqui, mano Onde que apareceu o baú? Será que alguém pegou meu baú? Eu vou ter que pegar mais um mapa da Amandinha Ai, ela aí, ó Ela só pega, só faz mal pra quem roubou o mapa dela, mano Vamos lá novamente tentar pegar esse mapa Para nós descobrimos os segredos da Amanda Aventureira Esse sou a Trump Ó, tem um parado aqui Ó, tem uma casa na árvore Será que dá pra subir nela? Deixa eu ver Se dá pra subir na árvore Eu vou pegar e vou fugir pra lá Ainda não E aqui? O que que dá pra pegar dele, hein? Vamos lá, Amandinha Cadê você? Vamos pegar o guia de viagem da Amandinha Peguei Peguei do raposo, mano Aí lá, ele tá brabo Aí tá procurando, ó Deixa eu ver se vai vir Ele vem atrás de mim Ele vem atrás de mim, galera Ele corre bastante, olha Ai, meu Deus Ele é rápido demais Eu vou ter que comprar super velocidade Oh, já era O mapa tinha alguma coisa ali desenhado, cara É, gente Eu acho que eu ia ter que comprar Ah, o menino pegou o mapa Ó, já colocou ali Beleza, vai pegar mais Vamos lá, gente Tem que pegar mais mapa A minha única chance de pegar É se eles ficarem aqui Pro pé da casa aqui, ó Só que eles perdem longe Aqui, ó Ele pegou o menino aqui, ó Já era, mano Vamos passar por aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar o mapa de alguém Mas tá muito longe Se tá muito longe assim Ele consegue me pegar, cara E aí? Nossa, será que esse foi Tão pra longe assim? Pra cá não vieram, não Ah, Amandinha Olha onde que a Amandinha tá, cara Vou falar a verdade Ela é Amandinha Venturi Mas o nome dela tá Nora Tá bom Vamos chamar de Nora, então, cara Até aqui ela chamou de Amandinha Cruz Credo Olha a banquinha dela Meu Deus do céu Eu acho que aqui é uma cena de terror, cara Peguei Peguei o livro dela Vou levar pra próximo da casa Corre, João Batista Esse é um rápido, galera, ó Aí ele vem com tudo, mano Olha aí Sai, aberração Sai Ela... Uh, cara Ela golpeia a gente na hora Sem chance de conseguir escapar Deixa eu ver onde que eu deixei ela Ó, vamos lá E vamos dar uma olhada Se a gente vai conseguir pegar dela novamente Aonde que ela foi parar? Vamos lá, galera Parece que tá todo mundo amontoado Daquele lado de lá, ó Ali eu vou conseguir pegar dela Vou pegar o mapa e trazer pra casa Eu já peguei um, já levei Ó, tem alguém correndo com uma Ah, vou corretar desse cara aqui Ele vai pegar a menina, ó Ele vai pegar a menina E eu pego o mapa dele depois Ah, é? Ah, não dá pra passar aqui, não? Vamos lá, galera Aí, pegou a menina Uh, pertinho da casa É minha chance Peguei Levei pra dentro É isso que eu queria Eu queria que alguém me desse o mapa, cara É isso que eu queria, minha gente Ó, a menina trouxe o mapa dela também Cara, porque se eu pegasse o mapa aqui E trouxesse pra dentro A chance ia ser melhor Tá ligado? Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos sair Ó, vamos pegar a lanterna aqui, né? Essa menina pegou o mapa Vamos ver se ela vai buscar mais mapa, galera Uhul Ela corre demais, cara Ela deve ter comprado alguma coisa pra correr, mano Ó, tem um parquinho aqui Que é o blusão Aí tá olhando pro céu Aqui tem pro céu Tem algum no céu também? Uhul Não dá nem pra subir, não? Aí, não É brincadeira Vamos lá, galera Andando na floresta à noite Topar a mandinha aventureira Aventureira Nora aventureira, né? Com aqueles dentes cabulosão Não vai ser bom, não, mano Ó, eles estão por aqui Ó, tem um ali Ah, tá correndo atrás dele É ali que eu pego o mapa Se ele estiver indo pro lado da casa E for pego Ih, aqui ó Foi pego aqui, ó Um já foi pego aqui, mano Um já foi pego aqui Tá correndo pro lado da casa Ai, meu Deus Todo mundo tá fazendo a estratégia Que eu tive Quer ver, ó Tem que correr pro lado da casa Deixa eu ver se ele tá por aqui Se ele estiver por aqui O pessoal tá tentando correr Na praia Ah, a menina conseguiu correr com o mapa Correu com o mapa Me dá esse mapa aí, menina Dá pra pegar o mapa Você não? Deu pegar dela não, cara Eu queria pegar o mapa dela Cadê o boneco? Ih, aí Agora Não acho nenhum aqui, ó Quando tá muito longe Assim fica difícil pegar o mapa deles E eles correm demais, cara Ah, tem uma aqui, ó Vamos lá Tá à noite Deixa eu pegar minha lanterna Isso Ele tá bem lendo Olha Cadê ele? Ó, a mandinha tá aqui A mandinha não Rodrigo O nome dele é Rodrigo Quem é esse aqui, o Rodrigo? Ô, esse aqui não tinha visto ainda não, né? Ah, o baú, cara O mapa Uh, olha o tanto de tesouro Que que é isso? Eu juntei 327 pontos Da hora Vem cá Vou pegar esse mapa do Rodrigo Vou sair quebrando Me dá aqui, Rodrigo Eu preciso mais desse mapa do que você Vem cá Ai, meu Deus Ele veio, ele veio no gás Olha ele aí atrás de mim, galera Ai, meu Deus Ele corre demais Sai, sai, Rodrigo Sai pra lá Ah, pelo amor, mano Ó, eu trouxe ele bem pra perto Aonde eu tenho que pegar as coisas, mas Vamos lá novamente Eu tenho 339 pontos Ó Eu tinha que ver alguém perdendo por aqui Se alguém perdesse por aqui Eu pegaria o mapa dele, cara Olha, teu menino bugadão ali Vamos pegar novamente o mapa Ah, o Rodrigo tá aqui, ó Não tá tão longe Vou pegar do Rodrigo aqui Ó, ai, meu Deus Peguei e fiquei parado Ai, vai me pegar Deixa eu chegar lá Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr Ah, ele vacila Não vai dar pra entrar na casa Oh, deu tempo Receba E agora? Ó Vai aparecer um baú Encontre Eu tenho que encontrar o baú agora Toda vez que eu pego o mapa Aparece um baú pra mim Mas o problema é só o seguinte Agora, onde que esse baú tá? Aquele ali eu achei por acaso Agora Não tem nenhuma direção Não tem nada que me indica Onde que o baú tá, meu amigo Quer ver? Ó, vamos ir andando por aqui Talvez o baú pode estar Onde que tava o outro, não é não? Deixa eu dar uma olhada por aqui Ó, ali tá Dora Ventureira Amanda Dora Alguma coisa assim Nora O daqui é Nora, mano Eles copiaram o nome Colocou Nora Vai Esconde Será que ela passa no meio dessa plataforma ali, cara? Eu acho que não passa não, hein? Gente, eu consegui enganar ela Ai, meu Deus Ai, ai, ai Eu fiquei bugado aqui Fiquei bugado Au Que susto, menino Foi de uma vez Deu até pra eu pensar Cara, esse jogo é muito bom, mano Consegui pegar 385 pontos Pegar o mapa deles É muito legal O problema é que eles correm demais Então é isso aí, galera Deixa o seu like E se inscreva no canal, beleza? Pra fazer esse canal chegar a 1 milhão de inscritos Tchau, gente